Passando aqui pra falar uma informação importante sobre essas colas, tanto faz se é Zanlida, se é SIGIL, X1, sei lá o que, a marca que for. Elas são sempre muito, muito parecidas, só que tem dúvida sobre a utilização. Vamos dar uma olhada o que tá escrito aqui atrás. Ela é cola de contato e ela seca por cura. Então, a gente tem aqui ó, 3, passo 3. Ter certeza de que a área está limpa, limpa e seca, sem gordura, sem sujeira, sem pó. A melhor temperatura pra utilização dela é entre 18 e 32 graus. Depois de abrir, tem que fechar direito e limpar a tampa, bem limpa, antes de fechar, pra ficar bem fechado. Bom, o que tá escrito ali atrás, resumidamente. A área pra você fazer a colagem tem que tá absolutamente limpa. Você vai colar e depois de 3 minutos, ela já tá ok pra você fazer o toque. Aí você vai juntar as duas partes. E a cura total dela se dá depois de 24 horas. Complete Cure Time, tá bem aqui. Tem a temperatura ideal de armazenamento, tem a temperatura ideal de deixar ela guardada. Tem que ter que tá com a tampa muito, muito bem limpa, ó. Pra você fechar e ela fazer a vedação certinha ali em cima, pra ela durar mais. E na hora de colar, você tem que passar nos dois lados. Passa aqui, passa aqui. Espera 3 minutos. A hora que ela já tá boa. Conseguindo fazer o toque, você junta as duas partes e ela gruda. Lembrando que isso é cola de contato, tá pessoal? Aqui tá meio errado escrito em inglês, tá meio confuso. Tem informação que é de armazenamento, tem informação que é de como utilizar a cola. Mas é isso aí. Eu vou fazer um vídeo, deixar ele aqui em cima, agora. De como colar uma tampa traseira de celular ou uma tela de celular usando essa cola. Dá uma olhada aí. E eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link de onde comprar essa cola. E aí E aí